Apesar de afetar ambos os sexos, independente da idade, as pesquisas demonstram que nós mulheres sofremos mais com as doenças reumáticas. As doenças autoimunes de todos os órgãos e sistemas afetam aproximadamente 8% da população mundial, sendo que cerca de 78% das mulheres. Infelizmente, né? Essas doenças são estimadas como a quarta principal causa de incapacidade em nós mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Rheumatologistas, os distúrbios que afetam as articulações comprometem a vida de aproximadamente 6% da população brasileira. Deste número, o público feminino corresponde a 60% dos casos. Mas afinal, por que nós mulheres sofremos mais com as doenças reumáticas? Bom, existem diversos fatores que justificam por que as mulheres sofrem mais de doenças reumáticas. Um deles diz respeito aos hormônios. Um modo de identificar isso é que grande parte das mulheres começam a sentir as primeiras manifestações da doença após a gravidez ou com a chegada da menopausa. Nesses períodos, há grandes mudanças hormonais, o que afeta diretamente o nosso sistema imunológico. A questão é que de realizar uma dupla jornada também pode influenciar muito nessa maior incidência. Isso porque o nosso estado emocional, como o estresse, a ansiedade ou até o estado depressivo, pode funcionar como um gatilho para o aparecimento das doenças reumáticas. Outros fatores acabam agravando para as doenças crônicas e autoimune é o sedentarismo, a obesidade, hábitos alimentares inapropriados, como os alimentos processados, fast foods, bebidas gradificadas, enfim. E também o tabagismo ou o alcoolismo. As mulheres estão mais sucessivas às doenças reumáticas de um modo geral, porém alguns específicos que as taxas de incidência são ainda maiores. A maioria das mulheres, a maioria das doenças autoimunes mais comuns das mulheres, ou doenças reumáticas e crônicas, está aí a fibromialgia, porque trata-se de uma síndrome clínica que acaba se manifestando através de dor no corpo, com grande sensibilidade ao toque e fadiga. Somente no Brasil, a fibromialgia afeta de 2 a 3% das pessoas, com destaque para nós mulheres na faixa entre 30 e 55 anos. O tratamento consiste em controlar os sintomas, já que não leva a um reumatismo, propriamente dito, e não leva a deformidade. Pode ser utilizada em prescrições medicamentosas, técnicas de redução de estresse, como terapia conjuntiva comportamental, e principalmente atividade física, como exercícios aeróbicos, como dança, caminhada, corridas leves. A acupuntura também pode ser útil no caso da fibromialgia. Também tem o lúpus, o lúpus eritamatoso sistêmico, que é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, que pode afetar os órgãos internos, as articulações, pele, entre outros. A fadiga, que no caso é o cansaço, é um sintoma muito frequente. Essa doença afeta principalmente as mulheres jovens, na faixa de 20 a 30 anos, com uma frequência de 9 para 1 homem. Existem graus variados da gravidade dessa doença. As formas mais graves exigem acompanhamento para o reumatologista experiente, porque pode ter risco de morte. Os principais sintomas são a dor nas articulações, a fadiga, mancha na pele e a febre. Tem também a artrite reumatóide, que trata-se de uma doença reumática crônica, que se caracteriza pela inflamação nas articulações, levando a surgimento de sintomas como inchaço, dor e rigidez, e principalmente nas mãos, punhos e pés. A sua causa ainda é desconhecida, porém sabe-se que ela pode afetar mais as mulheres que os homens, principalmente a partir dos 30 e 40 anos. Embora não haja uma cura para a doença, o tratamento da artrite evolui especialmente, espiritualmente, nos últimos 20 anos na reumatologia. Então, o grande desafio ainda está em o paciente chegar precocentemente à reumatologia, ou seja, a pessoa chegar para fazer o tratamento no início, que é muito importante isso. O tratamento é fundamental, medicamentoso, com o uso de anti-inflamatórios e das medicações específicas, chamadas de drogas modificadoras da doença. Ou que o seu hematologista vai orientar você conforme a sua artrite, conforme o seu caso. Tem também a osteoporose, que é uma outra doença reumática muito comum nas mulheres, que afeta diretamente os ossos, deixando-os mais fracos e sucessivo a fraturas. Essa é uma doença silenciosa, gente, a osteoporose. Ou seja, você só vai saber antes da fratura se fizer um exame da densitometria óssea, que dentre os fatores que levam ao surgimento também da osteoporose, tá aí a menopausa, o envelhecimento, a hereditariedade, a dieta pobre em cálcio, tá? A falta de exposição ao sol, que é o déficit de vitamina D, e o uso de certos medicamentos, principalmente a cortisona, até o corticoide, entre vários outros, tá? O tratamento consiste no uso de medicamentos, na adoção de uma dieta saudável, na realização de exercícios, principalmente exercícios com impacto, como caminhada, e a musculação, porque tem o objetivo de melhorar a força e prevenir também as quedas, tá? No caso da osteoporose, tá? Então, é sempre importante o diagnóstico, gente, o tratamento, começar no início, tanto da osteoporose, quanto da artrite hematóide, do lúpus, enfim, qualquer outra doença, é importante você estar fazendo o tratamento no início da doença. No caso de um diagnóstico precoce, é importante destacar que existe cerca de 120 doenças reumáticas, e destas variam afetar mais as mulheres, como a esclerose sistêmica e a síndrome de Jogren. Agora, que você já sabe que nós, mulheres, a gente sofre mais de doenças reumáticas, é importante procurar a ajuda de um reumatologista. Assim que você notar um dos sintomas que eu falei aqui, o diagnóstico precoce vai evitar maiores complicações e aumenta as chances de você ter uma maior qualidade de vida, de um tratamento mais detalhado, e de uma maneira correta, para que você possa estar bloqueando tudo isso em relação à sua enfermidade, seja de uma doença reumática, seja de uma doença autoimune, seja de uma doença crônica, tá bom? Se você chegou até o final do vídeo, se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, comente aqui embaixo a respeito do vídeo, o que você achou, e também de qual cidade que você está vendo esse vídeo. Não esqueça também de se inscrever aqui, se você não é inscrita no artrite hematóide, e também de nossas redes sociais. Aqui embaixo na descrição você clica, tem nossas redes sociais, tem nosso grupo do WhatsApp, que você pode participar também. Então, fica à vontade para encontrar onde nossas redes sociais, e fazer parte, ou então venha fazer parte de todas elas. A gente se vê no próximo Artístico Amatóide Muita Lenda Juntas. Fiquem todas com vocês.